O Fala Brasil acompanhou com exclusividade uma operação da Marinha para flagrar irregularidades no aluguel de motos aquáticas no litoral de São Paulo. Olha, os nossos repórteres mostram como é fácil conseguir alugar os equipamentos sem a documentação exigida. Segundo a Marinha, 19 pessoas morreram em acidentes com motos aquáticas só no ano passado em todo o país. Fiscais da Marinha fazem uma varredura em praias do litoral de São Paulo. Estão em busca de irregularidades com uma das embarcações mais usadas para a recriação nesta época do ano, as motos aquáticas. Lá adiante aparecem duas pessoas em uma vermelha. Os fiscais se aproximam. A mulher e a menina estão acompanhadas de um casal em uma outra moto, amarela. Parecem ser da mesma família. Homens da equipe do grupamento de defesa ambiental pedem os documentos da embarcação e a Arraiz Amador, habilitação específica para motos aquáticas. Eles afirmam que são habilitados, mas os documentos ficaram lá na areia. As motos aquáticas são alugadas. O responsável por elas chega em seguida. Ele questiona a ação dos fiscais. Ele sai dali e volta na sequência, trazendo os documentos e a habilitação que os clientes deixaram na praia. A operação aconteceu depois de uma denúncia feita pelo Câmera Record. A reportagem foi exibida neste domingo, mostrando como é fácil alugar uma moto aquática, sem a documentação exigida por lei. A qualificação provê, acima de tudo, segurança. Segurança ao condutor da embarcação, segurança a quem estiver na embarcação. E é como se fosse a habilitação nossa para motorista comum. Todos aqueles que vão para o mar devem estar em dia com essas habilitações. A equipe da Record TV foi até o Guarujá, na Baixada Santista. Na Praia da Enseada, uma das mais badaladas da cidade, onde a oferta de aluguel deste tipo de equipamento é grande. Um ator e um repórter investigativo conseguiram flagrar o descumprimento da lei. O ator contratado não tem habilitação e nunca pilotou uma moto aquática antes. Tem raiz? O que é isso? É a habilitação? Não, cara. Não tem? Não. Já andaram alguma vez? Não, eu já andava. Tipo, ele já deu uma voltinha há muito tempo atrás, mas seria bom alguém explicar de novo como é que funciona, né? Tipo, sei lá. Ah, na vez que eu andei foi de boa. É, mas já faz um tempinho. É, só dá uma ideia para a gente como é que o pessoal fala que é simples, que é só... Não, é... Ou aqui, ó, no dedo. No dedo, ó. Ou aqui, ou aqui embaixo. Quem oferece o serviço não alerta sobre os riscos de pilotar o equipamento. Então, segue aqui, ó, cara. Vê esse espaço da boia aqui, ó. Vai até a ilha, lá embaixo, onde aquele pessoal está brincando. Passa lá pelas casas. De boa. Numa boa. Tá bom. E aí, vocês conseguem aproveitar o passeio. Claro, claro, claro. Porque se virar, cara, até vocês conseguirem desvirar daí... Mas não é perigoso, não, né? Não, de colete, vai na boazinha. Em outro ponto, mais um homem oferece motos de aluguel. Ele nem pergunta da habilitação. Já andou de jet, mano? Nunca andou? Vou dar todas as instruções pra você, tá, mano? Você orinha a pele direitinho, né? Orienta direitinho. É de boa, mano. Ele não tem freio, não tem marcha, não tem nada, tá? Então, se você também quiser, eu posso te levar, dar uma volta, mostrar, mas acho que não tem necessidade. Em um certo momento, o homem desconfia que algum fiscal esteja de olho. Por quê? Eu vou levar o jet lá no canto pra ele. Agora não dá pra salgar. Não pode sair, os polícia tá ali, já tá tudo educado. A moto é entregue para o ator. Algumas instruções simples são dadas ali mesmo. Então, pra ligar, é só apertar o botão? Isso, o verde, que eu quero aqui. Aham. Pra te ligar, o vermelho. Tá, e aqui é o acelerador? Isso. Só isso, né? Só. O ator sai pilotando sozinho. Alguns desses equipamentos chegam a atingir a velocidade de até 80 km por hora. Saber controlar a moto aquática é essencial para evitar os acidentes. Por isso, a importância do treinamento, que dá direito à habilitação. Segundo a Marinha, só no ano passado foram registrados 57 acidentes com motos aquáticas no mar, rios e lagoas. Em nota, a prefeitura do Guarujá informou que, por causa do descumprimento da lei, foram feitas mudanças no decreto que define as regras para o aluguel dos equipamentos. Eles não vão mais poder ficar nos bolsões na areia, o que deve facilitar o controle. Uma equipe de fiscalização de lazer náutico está fixa na praia da Enseada. Diz ainda que os abusos serão punidos com medidas junto à Marinha. Além de colocar em risco a si próprio, ele está colocando em risco também a vida dos demais ocupantes, dos demais tripulantes, passageiros de uma embarcação. E sendo apreendido numa operação de fiscalização conduzida pela Capitania dos Portos, agora intensificada por ocasião da Operação Verão, ele pode ter a sua embarcação apreendida e sofrendo todas as consequências legais junto à Justiça também. No caso do flagrante mostrado no começo da reportagem, a família que não portava a habilitação vai ter que comparecer à Capitania dos Portos para prestar esclarecimentos. E eles podem ser multados.